Salve rapaziada mil grau, se liga, como você já viu aqui no título do vídeo, hoje não é muito bom, entendeu? Aconteceu que um emissor de TV foi lá no local que nós treina, mano, e falou um monte de merda lá, totalmente sem nada a ver, mano, porque o local que nós dá grau lá, mano, a rua é deserta, é mais ou menos aí, velho, dá uns 30, 40 quilômetros aí da cidade, entendeu? Eles foram lá, falaram um monte de bosta, velho, e desnecessário, porque aqui tem muita coisa mais importante pra ser mostrada na televisão, entendeu? Do que nós empinando no meio do mato, porque a única coisa que tem lá nessa pista que nós empina, velho, é mato e vaca, velho, que lá é tipo local de fazenda, entendeu? Não sei te explicar muito bem o que é lá, mas é uma rua sem fim, mano, só tem uma entrada e uma saída, porque é só pra fazenda mesmo, sacou? Aí os caras foram lá, falaram um monte de bosta, velho, totalmente sem nada a ver, e eu filmei na hora que tava passando na televisão, entendeu? E já vou deixar o vídeo aqui em seguida pra vocês assistirem. Presta atenção no local que vocês vão perceber, mano, que é só mato, entendeu? E em seguida vai tá o vídeo aí que eu filmei com minha câmera, porque os caras é tão mala que ele só filmou a parte deles. Eles me fecharam, velho, eu tava vindo na roda pra ultrapassar eles, na hora que eu fui ultrapassar o jornalista me fechou, velho. Imagina se eu bato a moto ali na traseira de um cuzão desse, velho. Porque esse jornalista aí, sem palavras, mano, vou nem comentar muito aqui, mas é isso aí, ó. Já deixa seu like aí, ó, pra ajudar nosso canal aí a passar por isso, entendeu? E assiste aí até o final e é nóis, tamo junto. Isso acontece mais aos fins de semana. E o motorista que trafega pela região tem que tomar cuidado redobrado. Manobras arriscadas e proibidas. Infrações que esses motociclistas cometem sem se preocupar. Aqui motociclistas ignoram carros e andam em alta velocidade. É um susto, ela agora mesmo sem capacete, empinando a moto. Levantou na minha frente a moto ali, ó. Na minha frente levantou a moto. Ou seja, é muito perigoso. A estrada não tem acostamento e é cheia de curvas, o que deixa a brincadeira ainda mais perigosa. Não, espera aí, espera aí. Olha só o que essa mulher fala, que a pista não tem acostamento e é cheia de curvas. Mano, cê viu o tamanho da reta que nóis tá lá? Três faixas. Cê acha que nóis vai ficar nas curvas, empinando nas curvas, sendo que tem reta? Não, essa mulher é burra, véi. O cara sabe o que pode acontecer? Alguém pode cair, né? Você tá passando, né? Cê acaba entrando no negócio sem necessidade, né? Então o que a gente faz é frear pra isso. Eles ficam andando no meio da faixa e levantando, assim, só numa roda só. Aí a gente desvia, freia, aí você fica com medo, sabe? Alguns desrespeitando as leis de trânsito e colocando em risco a vida deles e de quem passa pela estrada. É um perigo pra nós motoristas, né? Que estamos voltando aí da cidade e isso aí deve ser combatido aí. O grupo só para quando percebe a presença da nossa equipe de reportagem. Alguns ainda se exibem para a nossa câmera. Outros preferem ir embora para não serem identificados. Se liga, rapaziada. Nós aqui, ó. 40 quilômetros aqui fora da cidade. Dando um treino sem incomodar ninguém. E vem uma equipe aí, ó. Fazer reportagem aí, com certeza. Falar mal, tá ligado? O carro tava lá no morro. Parado. Agora tá acabando de sair, mano. E a repórter... Do lado de fora do carro, filmando. Olha aí o carro deles. Pô, sacanagem, né, velho? Cortou o nosso barato aí. Foda, viu? E agora tá saindo correndo aí o carro e não sei nem porquê. Tá vindo filmando ali no telefone, ó. Agora. Vocês é foda, hein, mano? Foda, viu? Os caras sem... Tá filmando, pô. Tá filmando. Ele está filmando pra frente. Tá aí filmando os moleques. Bora sair doido. Ô, ele está filmando. Vai passar direto? Vai passar direto ou não? Vou parar lá no meu. Então, você vai passar logo deles aqui? Bora. Bora. Tá filmando os moleques e tudo aí, velho. Quando vem assim, vai jogar na mídia aí, ó. Falando um bocado de merda, velho. Passar logo voado pra não filmar eu. Olha só o tanto que esses caras é mala. A parte que eles me fechou, eles não colocam não. Mas nós tem câmera também, viu? Vamos esperar os parceiros aí. Tá vindo. Tá vindo. Tá filmando, né? Tá filmando, né? Tá filmando, moleque. Fez pra passar e montou. Hã? O quê? Pra passar os moleques. Aí tem um carro e a gente fechou o que eles me fecham. Fechou os moleques? Ah, olha lá pra você mesmo. Caralho, os bichos tá vindo acelerado atrás, mano. Olha aí, mano. O que que tem aqui, ó. Na quebrada. Só vá que boi, mano. Os caras vêm aí 40 quilômetros aí da cidade, velho. Pra fazer o quê? Filmar os caras andando de uma roda. Ô, mídia sem futuro, viu, velho. Caralho, os pivetinhos subindo morro de bike, mano. Se não, vai dar uma força pra eles. Segura aí, ó. Segura um nickado aí, mano. E bora subir, ó. Bora subir. Bora aí, bora aí. Bora dar uma força pros pivete aí. Vai ter que segurar no meu braço, um, mano. Segura aqui, ó. Do outro lado aqui. É, joga o guidom pro lado da moto. Firma o guidom pra cá. Aí, agora vai. Pode jogar pra cá. E aí, moleque, parceria é isso aí, ó. Apesar de roda, a gente mais ajuda os moleques de bike e tudo. É tudo misturado, tá ligado? Tô dando uma fuga aí da rede de TV, moleque. Da rede de televisão aí. Já ajudando os moleques. Que rolezão sinistro, viu, velho. E é isso aí que vocês veem no vídeo, ó, rapaziada. Tamo passando aí por uns momentos aí, ó. Chato pra caralho, velho. A mídia aí dando trabalho pra nós. Atrapalhando o nosso treino aí. Que nós vai longe da cidade pra treinar. Os caras, em vez de ir caçar uma reportagem mais da hora aí, ó. Pra fazer, não, mano. Vai perder tempo filmando aí, ó. Nós no meio do mato. Já deixa aquele like aí, ó. Pra ajudar o nosso canal a passar por isso. Entendeu? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sino que é pra não perder nada. Pode crer? Um salve, vamos ir pra geral, ó. Acompanha também nas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo. Que lá só tem foto-chave. Firmeza? Tamo junto. É nóis. Valeu. Acompanha também nas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo.